não tem volta, a volta a normalidade ela só vem através de uma evolução do povo e isso custa muitas vidas todas as vezes que aconteceu na história do mundo custou muitas vidas custou muito esforço de muitas pessoas para que tudo voltasse a ser como era como era antes, normal então esses países que conseguiram isso, não aceitam porque eles já passaram por isso, eles não conseguem aceitar de novo viver em um regime assim é mais difícil os malditos conseguirem implantar isso em países que já passaram e agora são livres novamente o povo antes de qualquer coisa começar a acontecer, eles já vão lá e aqui não aqui não nós já passamos por isso aqui não né eu fico assim lembrando né o pessoal lá da da Venezuela Cuba, Argentina contando né eles falaram em muitos canais contando olha aconteceu do mesmo jeito lá gente eles prometeram carne prometeram isso prometeram tudo assim que eles ganharam que eles assumiram começou a mudança começou a fazer a mesma coisa que está fazendo aqui censura aqui faz isso ali e o povo ir apoiando eles está acontecendo aqui né o povo está apoiando está tendo eles como deuses né o careca lá mesmo é um deus e muitos muitos aí muitas pessoas aí que fez o né então para muitos ele é mas chegou um momento que chegou nessas pessoas que no caso deles lá né vamos jogar como se eles fez o L lá não não é o L lá mas é o L né vocês entenderam fizeram isso e hoje choram né sofrem e eles acabaram condenando os filhos e os netos deles a isso sem perceber essas pessoas devem ter um remorso né devem ter algo muito doloroso dentro delas porque acreditaram não foi não é acreditaram não é isso não é que elas acreditaram é que a pessoa ela já não tem caráter né não tem gente eu pouco se você conhece alguém que fez o L geralmente poucos mas geralmente eles não tem caráter eles querem coisas de graça querem que as coisas sejam fáceis né mas não são desde quando a gente nasce nada é fácil tudo é difícil de ser conquistado não existe essa parada de fácil quem é milionário vamos pegar aí o Yang da Havan você acha que é fácil mesmo o cara sendo milionário não é fácil a vida dele não é fácil ele tem lá os problemas independente do estado financeiro que você esteja que a pessoa esteja nada é fácil para uns vai ser mais fácil para outros menos uns vai estar na sombra outros vai estar no sol mas cada um com a sua dificuldade não tem almoço grátis e o petista ele acredita no almoço grátis que ele vai ficar balançando na rede dele e a comida caindo aqui e as facilidades que é algo que é prometido né mas não existe não tem como com Bolsa Família não dá para o cara viver não tem como a pessoa falar que vai viver com essas coisas do governo só se o bicho for muito preguiçoso mesmo e querer comer só ali o básico do básico mesmo vai morar na onde morar mais uma casinha de palha sei lá alguma coisa mas é isso aí pessoal vou ficando por aqui fiquem todos com Deus deixe seu comentário sua opinião inflação lá na Argentina já tá osso que os caras criaram nota de 2 mil só lembrando que a moeda argentina já foi mais forte que o real que o real é que o real